A Champions League chegou nas suas oitavas de finais. Pensando nisso, a gente vai fazer um desafio aqui meio diferente. Esse é o time que a gente tem atualmente aqui no UFC Mobile. E pra cada posição ali, a gente vai botar um jogador muito bom de um time que passou para as oitavas de final da Champions League. Quem vai escolher o time do jogador que a gente vai pegar e trazer pro nosso time é ela, a nossa amiga, a Roleta. Sim, ela está de volta. Então vamos lá. Vocês estão vendo que a gente tem esse ponto esquerdo agora aqui, né? Quem será que vai pegar a posição dele? Vamos descobrir agora. Girando a roletinha, vamos que vamos. O primeiro time é simplesmente o Manchester City. É isso mesmo, confirmou. Será que vai rolar a final do Mundial Fluminense City? Pra ponta esquerda do meu time, eu tenho aqui o Grealish. Então ele já entra e a gente já tem o nosso primeiro representante aqui. 90 de classificação geral. E agora a gente vai pro ataque. Já estamos girando ela de novo, a roletinha maravilhosa que vai nos trazer o jogador do Atlético de Madrid. Não sei se eu tenho jogador do Atlético de Madrid no meu time. Eu tenho dois jogadores do Atlético de Madrid. Porém, atacante eu não tenho. Eu vou ter aqui no mercado. O melhor jogador do Atlético de Madrid no ataque, pelo menos que está aparecendo aqui pra mim, é o Griezmann. A gente não levou muita sorte, porque tem cartinhas muito mais apelonas aí de jogadores que estão na oitava de final da Champions. A gente deu azar aqui. Mas eu vou trazer o Griezmann. E bom, o nosso super time da Champions, das oitavas de final, está saindo. O ataque ali, 90, 88 e agora o ponta direita. Vai depender tudo dela, gente. Não se esqueça de deixar o like. Se vocês querem mais vídeos assim, malucos, de desafios, comenta aí. Se tiver uma ideia, pode botar no comentário também que eu vou trazer. A gente vai de Bayern de Munique. Escrevi que é uma beleza ali. Faltou o Rzinho. Eu não tenho nem um jogador do Bayern de Munique no meu time. Mais uma vez, eu vou ter que ir no mercado. Eu estou com muito azar, porque eu tenho vários jogadores bons no meu time. Mas, por enquanto, a roleta não está me dando sorte. Também não encontrei nenhum jogador do Bayern de Munique no mercado. O que eu faço agora? Talvez eu tire ponta direita e boto meio campo direita e use improvisado. Vamos ver se a gente vai ter sorte agora. Pesquisando. Achou o Sané. Ah, mano. Como a roleta não está ajudando mesmo? Então, a gente vai comprar o Sané. Mas o nosso time não está ficando tão apelão assim, né? O Sané chega com tudo. E a gente tem o nosso trio de ataque. Griezmann e Sané. O melhor deles é o Griezmann. Mas agora a gente vai para o meio campo. Por favor, roleta. Nos ajude. Nos ajude, roleta. Por favor, o que vai aparecer agora de novo o Atlético de Madrid? Não é possível, mano. Olha o Porto. Atlético de Madrid. Para meio campo central, eu vou filtrar também volante. Porque qualquer coisa a gente pode improvisar. A mesma coisa que eu fiz na ponta direita ali com o meio campo direito. E para variar, eu não tenho ninguém do Atlético de Madrid nessas posições no meu time. Vou ter que gastar mais. Olhando no mercado, a gente tem um jogador bem interessante aqui. Na verdade, dois, né? As cartinhas novas. Tem o Coke e o Depou. O Coke tem aí a classificação geral mais alta. Mas ele está como volante. Como eu fui no meio campo central, apesar de ter filtrado o volante também, eu vou dar preferência pela posição originária. Então a gente vai contratar o Depou. Chegamos a 79 de classificação geral. Subimos. A gente estava com 73. Ou 69, não sei. Mas a gente subiu bastante. E o Depou já está ali na sua nova posição. Agora a gente vai para o meio campo ofensivo. E pelo amor de Deus, roleta. Nada de Atlético de Madrid. Cai num Real Madrid da vida. Barcelona vai na Inter. Estou tentando pensar em algum meio campo ofensivo bom na Inter. Lembro de atacante agora no momento. Vamos ter que conferir aqui. E aí, para variar, eu não tenho ninguém da Inter, né? Que beleza. Ah, eu estou quebrando tudo aqui. Olhando o nosso grandioso mercado. Olha só. Meio campo ofensivo da Inter não tem. Mas a gente tem o Barella, que é o meio campo central. Custando simplesmente 72 milhões. Eu não sei se eu pago essa grana. Vamos deixar ela no Gloo. Tem muita gente para montar aí no time, né? Esse é o problema. Mano, 72 milhas no homem. Vamos fazer o seguinte. O Xalhanoglu é um bom jogador. Tanto é que ele tem a classificação geral. Eu vou com ele. Se fosse um jogador de ataque muito bom, um atacante um ponto, eu pagaria 40 milhas. Tá? Mas agora no Barella, eu acho que eu vou segurar um pouquinho. E vamos de Xalhanoglu mesmo. Só falta um meio campo. Um meio campo central pelo lado direito. E já estamos girando ela, a famosa. A roleta da galera. Vai roleta, me traz um time aí. Tipo o Real Madrid da vida. Bairro de Munique de novo, cara. Acho que o Bairro de Munique a gente pode estudar bem. Para meio campo central, eu tenho um jogador muito bom. O Kimmich. Ele é volante, mas ele é do Bairro de Munique e a gente vai usar de meio campo central. E assim a gente fecha a nossa meiuca, né? A gente está atualmente ali com 81 de classificação geral. E os melhores jogadores, então, Kimmich e Grealish. Agora a gente vai para a zaga. Começando na lateral esquerda. E já estamos girando a roletinha. Caraca, não é possível só cair desse lado, mano. Cadê o Real Madrid, PSG? Não cai do outro lado. Porto. Cai o tempo todo aí. Atlético de Madrid, Porto. Atlético de Madrid, quer dizer, Porto, primeira vez que caiu. Mas vocês entenderam, né? Não tem nenhum lateral do Porto. Não tem. Simplesmente não tem. Vou ter que abrir a mão de novo. É, vai ter que ser o Wendel, tá? Vai ter que ser o Wendel. Cara, falar bem a real para vocês, hein? O que a roleta está zoando, a gente não está escrito. Resgatei o nosso querido Wendel. E ele já está ali na lateral esquerda. Vamos para o primeiro zagueiro. Zagueiro pelo lado esquerdo. Estamos todos concordando que essa roleta não está sendo boa para a gente. Vamos ver onde ela vai. Cara, não é possível. Ai, PSV. Se fosse o Bahia de Munique, ia ser repetido. Mas pelo menos era o Bahia de Munique. Quase um milagre ter algum jogador do PSV. Vamos descobrir agora, ó. Zerado, não tem. Olha o melhor zagueiro do PSV, cara. É piada isso, hein? Tem até um que é mais caro brasileiro. André Ramalho. Que isso, mano? É, eu vou pegar o melhor, né? Não tem jeito. Aqui uma observação importante para falar. Se liga. Tentei comprar o melhor zagueiro possível. Não consegui. Fui para o brasileiro. Fui para o outro. E o único que deu certo foi esse de 74 de classificação geral. O resto, estou aqui esperando um tempão e a compra não confirma. Então a gente vai trazer o jogador alemão ali do PSV. Ah, só para variar. Agora o cara de 76 chegou. Então é ele que vai para o time. Podemos afirmar, então, que temos o nosso primeiro bagre no time? 76 de classificação geral? Vamos ao próximo zagueiro. Melhor. Vai, Roleta. Quebra tudo, mano. Vai, Roleta. Nos ajude. Vai, Roleta. Cai no Real Madrid. Caiu no Real Madrid. Olha só. Resolveu. Resolveu cair no Real Madrid. E olha só, mano. Olhando nos meus zagueiros aqui, eu tenho dois do Real Madrid. O Rudger, que eu já botei até ali. E temos também aqui, cadê o Nacho Fernandes? Então vamos de Rudger. Ele vai ser titular. Chega ali, ó. Com 90 de classificação geral e automaticamente vira um dos melhores do time junto com o Kimmich e com o Grealish. Agora a gente vai para a lateral direita. Girando e girando e girando e girando e girando. Vai cair. Eu odeio o Atlético de Madrid. Eles têm o Molina aqui. Tem duas versões do Molina, né? Uma 85 e outra 84. É, vou de 85 e tá melhor. E o Molina, então, assumiu a posição de lateral direito. Só falta um jogador. O goleiro. Quem será que vai pegar essa vaga? A nossa incrível... Na verdade, nem tão incrível assim o Roleta tá girando. Olha, vai cair no Borussia. Caiu no Borussia. Beleza. Tá aí, confirmado. Tive que recorrer ao mercado. A gente tem o Cobel. E achei ele caro, tá? 6 milhas. Rapaz do céu, já custou até 8 milhas. Cobel. Vem pro time. Cobel fechou o nosso time montado pela Roleta. Tá aí. Fiquei triste? Fiquei. Hora de testar esse time no campo. Olha só, achamos um aniversário aí. Vamos testar o nosso time. O problema é que a gente vai enfrentar um time que tem as taças iguais às minhas. Cês tão vendo ali. 319 mil. Só que o time dele deve ser infinit... Olha isso, mano. O que a gente vai tomar de gol aqui não tá escrito hoje. Olha o nosso time. Olha o time do cara. O cara deve estar assim... What? O que aconteceu aqui? Vamos ver, né? Pior que faz tempo que era um jogo. Já dando aquela desculpinha, esse farra... Fechou o jogo do nada, mano. Tentativa número 2. Pegamos um time ainda melhor. Que azar, mano. Olha o time do cara aí, cheio de icon. Vamos lá, hein. Os caras que saíram com a bola aí. Ih, já veio pra cima aqui com... O ponta dele. Ih, peguei um cara brabo. Aí não, né? Da hora tá até encaixado, meu goleiro. O Grealish foi bem. Tô louco. Tira daí. Boa. Tirada linda. Aí. Nossa, o Grealish errou o domínio ali. O que foi aquilo? Caramba, mano. Dembélé com ela. Ele vai bater colocado. Boa. Azar tá me salvando. Vai sobrar pra ele. Sorte. Bora, Sané. Vai, Sané. Puxa o bonde, Sané. Pra tentar desempatar o jogo na construção... Boa bola. Não dá bola de um lado pro outro. Descantei, pelo menos. Cruzamento. Ó, o Rudger é alto. Ah, que azar. Quase. Boa jogada. Ah, não vai dar, não vai dar, não vai dar. Ó, meu zagueiro. Fala dele. Zagueiro com 60 e poucos de overall salvando. Boa bola, hein? Vai, Wendel. Nossa, mó atrapalhado, Wendel. Olha o xeranoglu. Ai, ai, ai. Ai, caramba, velho. Insigne. Que me chegou na monstrualidade ali pra roubar. Ó, o chute. Quase. Nossa, se esse zagueiro faz o gol, eu paro tudo. Espetacular. Ele fecha o gol, Caio. Tá valendo? Opa. Que isso, mano? Foi pênalti. Pênalti. Que roubado. Na moral. Cara, o que que foi aquilo? O goleiro derrubou meu jogador com tudo. Depou. Ai, caramba. Ó, Depou. Caramba. Fala do meu zagueiro. Salvou. Salvou muito. Salvou muito. Cara, que doideira, velho. Acabou a partida, a gente terminou empatado, mas temos que falar a verdade. A gente mereceu a vitória. Nosso time bem mais fraco, o zagueirão lá de... O pratinha jogou muito. E, cara, foi roubado, hein? Que teve um lance ali que foi pênalti. Cara, olha só. Finalizações empatadas. A gente teve mais posse de bola, tá? Só pra vocês terem uma ideia. Precisão no passo, a gente foi melhor. Cara, foi roubado isso aqui, hein? Aquele lance foi pênalti. Foi pênalti, velho. Foi pênalti. Mas tá bom. Esse foi o desafio. Nosso time não ficou tão forte. A roleta não nos trouxe sorte. Mas, no final das contas, o time desempenhou bem no campo. Gostei. Espero que vocês tenham curtido esse desafio, maluco. Tamo junto e até mais.